Tá bizarro? Gente, olha que loucura essa cachoeira! E olha só que lindo! É realmente uma maravilha da natureza! É muito alto e muito bonito ao mesmo tempo! Agora vamos mostrar um pouco dessa cachoeira! E aí Gente, eu vou me segurar nessa árvore! Porque, olha ali embaixo, é um precibíssimo, mas é bonito! Olha só! Olá, amigos! Aqui é o Gugu Gaiteiro! E hoje estamos aqui em Nova Esperança do Sul! E hoje estamos aqui visitando uma cachoeira! Que vocês vão ver daqui a pouquinho! Mas agora vamos entrar nessa gruta aqui! E eu nunca entrei em uma gruta subterrânea! Então vamos ver como que é! Pelo jeito é bem úmido! Já tá bem! Vamos ter que descobrir se isso aqui foi feito pela natureza ou pela mão humana! E olha só! E olha só essa vista daqui, ó! E olha só essa vista daqui, ó! Mas tá chovendo daqui, hein! Olha, eu acho que essa parte aqui assim, ela foi feita para a entrada e toda essa outra área aqui ao redor é natural! Nossa, isso aqui me parece ser uma gruta onde o teto desabou, porque olha pra cima! Imagina se chover! E olha só isso aqui... Pessoal, essa gruta aqui virou uma igreja, olha só, lá tem o altar e ali os bancos pra sentar. Agora eu vou passar por esse túnel até chegar lá na Cachoeira. Vamos lá! Já estamos chegando aqui na claridade, estamos quase lá, até o fim da caverna. Essa trilha aqui é muito interessante porque é a gente que teve que descobrir aonde era o caminho. Vamos segurar nesse poço aqui porque essa é a segunda Cachoeira, mas tem outra. Gente, aqui ó, a Cachoeira principal e olha só que lindo! É realmente uma maravilha da natureza. É muito alto e muito bonito ao mesmo tempo. E aí? 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 Olha só que loucura essa cachéria aqui, esperança de chum, que ela vai me molhar tudo agora aqui. Meu Deus do céu! Tá pesado? Que loucura essa cachoeira! Que loucura essa cachoeira! Que loucura essa cachoeira!